Quero apresentar parte do trabalho que estamos desenvolvendo no meu país e na América Latina. Apesar de continuarem nos matando e discriminando, seguimos lutando. Quando começamos a trabalhar com a regional, foi que redimissionamos nosso papel como trabalhadores e trabalhadoras LGBTI. Pois antes, nosso ativismo pela causa era individual. Porém, não ficamos somente nos encontros. O sindicato tem realizado uma série de ações em defesa dos direitos laborais e humanos dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTI. Como, por exemplo, o assessoramento legal para a alteração do nome social das trabalhadoras trans e que tem acesso a banheiro e vestiário correspondente a sua identidade de gênero. Apesar da crise sanitária ter nos afetado fortemente, continuamos trabalhando dia a dia para melhorar as condições de saúde e segurança de todos os trabalhadores e trabalhadoras da alimentação. No Brasil, a pandemia impactou fortemente o setor frigorífico, onde, com o sindicato e a UITA, trabalhamos para dar visibilidade ao desprezo das empresas com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras diante do COVID-19. Participamos do Seminário Intercâmbio de Experiências Sindicais, Mulheres e Diversidade – Clamo Te Visita, onde conhecemos a realidade de várias companheiras da América Latina e também expusemos a nossa. Nesse seminário, surgiu a ideia de realizar uma campanha regional pelos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero e pela defesa e promoção dos direitos humanos, do qual também participamos. Disponibilizando, na agenda do movimento sindical, o direito a ambiente de trabalho livre, de violência e de discriminação. Seguimos trabalhando, militando, apesar da pandemia, apesar de que nos matem, apesar de que nos discriminam, porque a luta é todos os dias e necessária para conquistar um mundo mais igualitário e justo para todos.